É na sola da bota Solte o grito da garbota Solte o grito da garbota Solte o grito da garbota É na sola da bota Solte o grito da garbota 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 É na sola da bota Solte o grito da garbota Solte a garbota Solte o grito da garbota Solte a garbota É na palma da bota, e no compasso desce a bota Batem da bota no chão, solte o grito da garbota É na palma da bota, e no compasso desce a bota Batem da bota no chão, é na sola da bota É na palma da bota, é na sola da bota É na palma da bota, forte o sorriso na bota, rande bota É na sola da bota, é na palma da bota É na sola da bota, é na palma da bota Faz o sorriso na bota, anda e bota Solta a bota